Oi, Baldi! Sabe quando a gente termina um relacionamento E sente o malívio, já passei por isso Sabe quando a gente mete o louco na cidade, sai moedo Também já fiz isso e ainda tô fazendo Eu já borrei batons pela cidade Mas nada paga minha saudade Eu tento, mas não acho alguém no nível Só já vou lhe compartilhar Foi bom! Desculpa, cara de mal, mas eu sou lá Eu fiz o pessoal, mas já tava no gol Eu fui o troja A gente sabe que nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade Oi, Baldi! Desculpa, cara de mal, mas deu saudade Eu te juntei quando a raiva tava no ar Eu fui o troja A gente sabe que nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade Fala que pra te buscar ainda não é paz Eu já borrei batons pela cidade Mas nada paga minha saudade Eu tento, mas não acho alguém no nível Só já vou lhe compartilhar Foi, Baldi! Desculpa, cara de mal, mas deu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui o troja Eu fui o troja A gente sabe que nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade Oi, Baldi! Desculpa, cara de mal, mas deu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui o troja A gente sabe que nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade Fala que pra te buscar ainda não é paz Fala que pra te buscar ainda não é paz